Ora viva a todos, hoje vamos fazer aqui um teste review as púlculas soares do solar colexius. São púlculas que já vêm cortadas para a medida do carro. Ora, estas púlculas não precisam ser amalgadas, porque já são amalgadas na União Europeia. Ou seja, elas são equiparadas a cortinas. Como tal, não precisam de ambulação específica no carro, porque são removíveis. E a gente vamos montar aqui no mini, a ver como é que fica. Vamos abrir a embalagem, ver como é que elas veem e vamos ver os próximos passos. Pronto, elas vêm aqui nesta embalagem, vêm sempre sim nestas embalagens. Aqui atrás tem aqui alguma informação. Tem aqui a sede, tem aqui as instruções também. Vêm as púlculas, e vêm aqui uns suportes com elas também. Aqui neste caso, tem aqui a informação, qual é o carro que é. Neste caso é um Mini Cooper, de um a 2001 a 2006. E pronto, vamos abrir aqui a embalagem. Já abrimos aqui a embalagem, vamos tirar agora até um coletivo cá dentro. Primeiro é uma folha, pronto é a nossa fatura, com a informação. Depois já... Aqui temos aqui a papoada, neste caso para Portugal. A dizer que não necessita de nenhuma embalação extra, como é equiparada a uma cortina. Vamos já abrir isto, a ver. Aqui está a primeira púlcula, vou tirar as restantes. Pronto, já tiramos tudo dentro da embalagem, pronto. Aqui a papoada, neste caso aqui do MTT, que é em Portugal. Depois daqui, mais alguma informação, os acessórios para prender as púlculas, se necessário. Aqui também tem o guia de montagem, também um QR Code para o vídeo, umas luvas. A púlcula lateral, outra púlcula lateral e a púlcula de trás. Pronto, agora vamos limpar ali os vidros. Recomendo aqui fazer a limpeza dos vidros por dentro, pronto. Os pós e afins. E depois vamos vestir as luvas e vamos tirar aqui a púlcula. Aqui a púlcula aderente. Pronto, vamos aqui retirar o adesivo das púlculas. Que vem este adesivo aqui para as portugueses. Vamos retirar isto. Vamos também colocar as luvas para isso. Vamos limpar aqui os vidros do carro. Pronto, por dentro, aqui papel e coisa. Também podemos limpar por fora só para ficar com uma ideia melhor. Aqui ficou gostar o antes. Pronto, vê-se aqui todo branco. Pronto, aqui a ideia de teijores. Depois vamos ver como é que fica posteriormente. Então vamos lá, retirar aquilo. Pronto, já coloquei aqui a primeira. Não sei se conseguem perceber muito bem, mas ficou aqui. Agora, falta assim meter aqui um suporte. Se calhar. Deixa-me ver. Ela fica muito, muito, mesmo muito juntinha aqui às arestas. Não foi sempre tão fácil colocar. Pronto, há carros devem ser mais fácil. Outros mais difícil. Além o vidro, o outro e este pronto, fica realmente muito mais escuro. Por fora vemos bem para fora. Já os mostro de fora para dentro, para também terem ideia. Mas realmente fica outra coisa. Não sei se vou conseguir aqui mostrar, colocar uma. Porque pronto, é preciso. Aqui é o MacTec e eu filmar não é muito fácil. Mas vou tentar. Bem, vou tentar aqui colocar. Pronto, não é fácil. Temos de enfiar primeiro aquela parte ao meu canto. E depois, pronto, temos de ir com alguma força, fazendo aqui força. Pronto, já enfiei assim aqui. Vou tentar aqui exemplificar. Agora, temos de fazer aqui força. Alguns carros, já tem mais fácil. Ela tem de ser toda preenchida. Já está. E aí fica mais larga, acho não. Pronto, isto fica mais larga. Mas depois, isso é que é isto. Ai, como é que é ficar? Pronto, assim. Assim ficou. Pronto, vê? Já estou colocada no sítio. Conforto. Então, esta é preciso mesmo de um montezinho. Bem por cima é aqui dos portezitos para segurar, senão cai. Mais uma, só falta atrás. Pronto, todas montadas. Ok. Agora vamos ver a da parte de fora. Para mim, aqui por dentro está ótimo. Pronto, já está bem. Se quiserem adquirir-me mais poucas destas, segure o site e ver o modelo do nosso carro. E se pretendem para ir para trás ou para os 3 vidros. Ou, neste caso, os 3 pilares. Pronto, já está bom. E aí E aí Eu sou.